As guitarras e os tocadores, os poetas e os perseguidores são a alma do fado. Uns criam a poesia, outros fazem a melodia, pero fazem a cantar. Para tocar ou escrever é preciso algum saber e muita dedicação. Tocar guitarra ou viola, ou se aprende numa escola, ou se nasce com vocação. Mas para cantar o fado não precisa nascer lutado nem afinar a garganta. Se tiver voz e falar, qualquer um pode cantar, só o mudo é que não canta. Precisa só de ter coragem, de expor a sua imagem e acompanhar os guitarristas. Nem precisam saber ler, basta uns fadas aprender e conviver com os fadistas. Se tiver um argingão pode nos dar a sensação que está ali um artista, mesmo sem capacidade. Cantam cheios de vaidade, diz a todos os alfadistas. Os que cantam a barrar, somente para mostrar a força da sua voz. Os são sempre aplaudidos, cantam sempre convencidos por culpa de todos nós. Entendido? Bravo! Bravo, Deus do céu! Obrigado!